Bem pessoal, o lixo é um problema sério, né? Um problema sério pra todo mundo resolver a produção do lixo, a destinação do lixo. E nós estamos aqui passeando pelas ruas de Matão, encontramos aqui com o João Marcelo. Ele vive disso hoje, de catar lixo, né? E mandar pra reciclagem. O Marcelo está me dizendo aqui que você está com uma dificuldade aqui pra transportar esse lixo daqui do centro, né? Pra levar pra um lugar de destinação, é isso? É, porque é o seguinte, eu saio recolhendo durante a noite, às vezes na parte da tarde, aí a gente pega um lugar onde a gente dobra ele pra poder diminuir o tamanho e a gente transportar até o material do esgato. Pra resolver esse problema, talvez uma carroça grande, eu pararia ela do lado, já dobraria o papelão, não precisava ficar usando o espaço público, a calçada, e não atrapalharia ninguém. Seria uma carroça sem tração animal, você mesmo conduziria ela? Tá certo, é uma carroça grande, ela feita de ferro, com uma roda até mesmo de carro, e aí eu já conharia o papelão todo dentro, eu mesmo levava até o material reciclado. Então, Marcelo, estamos aqui na 7 de setembro, né? Na Avenida 7 de setembro, bem aqui no meio do quarteirão, entre a Rua Barbosa e aqui a Rua de Baixo, e a gente percebe que você tá tomando aqui quase que uma meia calçada, né? De tanto reciclável, né? Isso aqui você pega numa noite e traz pra cá. Numa noite, trago tudo pra cá. Aí durante o manhã, eu procuro levar já pro depósito, só que é difícil alguém vir buscar, porque às vezes o pessoal já ameaçou lá o rapaz quando vinha buscar pra mim, de multar ele, certo? Então, eu tenho essa dificuldade de transportar daqui até lá. Até lá onde você fala? Até o depósito de material onde ele compra o reciclado. Ah, a pessoa que compra de você. Isso. Então, você quer uma maneira mais fácil de transportar daqui até o depósito. Até o depósito. Então, com essa carroça ajudaria, eliminaria a bagunça e também não ficava fácil eu transportar o meu material. Bom, você transformou aqui num ponto aqui, né? Não só de coleta, mas de armazenamento também de lixo, né? É que, na verdade, eu cada... É lixo, é papelão, né? Eu cada dia eu fico num ponto, né? O pessoal começa a reclamar, aí eu saio, vou pra um outro local, então tá difícil, sabe? E a minha intenção é o quê? É limpar o centro, é colaborar com a limpeza, a reciclagem e muita gente apoia, o pessoal apoia. O que acontece é o quê? Eu até mesmo, eu concordo que não é legal ver isso aqui no centro, né? Deixa eu dar uma ideia, não sei se é a melhor ideia, né? Você já tentou contato com as duas cooperativas de reciclagem que tem aqui, Matão, de repente, você coleta, né? E eles pegariam aqui pra você, só que eles não compram, né? Então, veja bem, eu dependo disso, eu vivo disso, né? O meu meio de sustento é isso aqui. Eu prefiro catar o reciclado, porque eu tô colaborando com a limpeza, eu evito de estar pedindo em farol, como eu sou morador de rua, a gente é pouco, mas me ajuda. E o papelão em si, ninguém quer pegar, ninguém quer recolher, pelo valor dele. O valor dele é 25 centavos. Não compensa você pegar aqui pra fazer 25 reais, você tem que atravessar mais de quilômetro pra levar o papelão. Onde você mora? Eu, no momento, eu sou em condição de rua, né? Eu moro aqui mesmo, onde eu reciclo, eu durmo. Então, é por aqui mesmo que eu moro. É a vida que você tá levando agora? Isso, no momento, é essa a vida que eu tô levando, porém, digna e honesta, né? Você? E mais quem? Eu e minha esposa, que inclusive tá grávida. Grávida do primeiro? Não, é... Ela já tem os outros filhos dela, mas porém é o primeiro com a gente. Com você é o primeiro. Isso. João, acontece o seguinte agora, pessoal, pedi pro João ficar mais aqui, ó. Embora o João não seja tão famoso assim, ô João, Marcelo, né? Isso, isso. Mas tem um personagem aqui, Matão, por que eu tô dizendo isso? Por coincidência, nós estamos no mesmo local aqui, onde há dias aí foi visto uma noiva misteriosa passeando aqui, nessa mesma calçada, durante a madrugada. E a nossa reportagem acabou de saber agora, pelo João, que esse mistério já não será mais mistério aqui em Matão. Havia até toda aquela curiosidade, até, de cidades vizinhas, né? Em saber quem era aquela noiva misteriosa caminhando pelas madrugadas nas calçadas aqui do centro de Matão. Então, vou acabar de apresentar vocês agora. Acabei de apresentar o João, que é o catador de reciclável e também é a nossa noiva misteriosa. Tá aqui, ó. João, você tá me confirmando aqui que você é aquela noiva que aparece nas imagens que foram flagradas por um motociclista, é isso? Sim, sim. É, aquilo foi o seguinte, eu passando por uma caçamba, eu vi bastante vestido de noiva, né? Assim... O povo usado? Não, tudo usado, até mesmo alguns embolorados, já sujo. Que o pessoal, com certeza, descartou. Aí eu peguei alguns daqueles e trouxe, assim, porque eu ia mostrar pra minha mulher e tal. E aí ela tinha ido embora, a gente deu uma discutida, brigou lá naquele dia. Aí eu peguei e pus um vestido de noiva, pus uma caixinha com uma telinha na... né? Uma sacolinha, na verdade. Você queria discutir a relação, isso? Não, eu queria... a hora que ela voltasse ali, né? Que ela ia voltar pra soar naquela hora, eu ia assustar ela. Você queria ficar bonito pra ela? É. Ou queria assustar? É assustar ela, isso. Mas assustou muita gente aqui lá, hein? Então, peço desculpa. E aí, então, nisso, o guarda passou, né? O guardinha passou da rua, ele viu, ele deu a volta no quarteirão, voltou e veio com o celular filmando. Mas ele mesmo assustou. Aí depois, por hora, chamou a polícia, a viatura veio, como o policial tudo me conhece aqui. Aí ele parou, até brincou comigo e foram-se embora, né? E aí, depois, mais tarde, o guardinha veio, eu mostrei pra ele o vestido e tudo. Fiquei meio assim, acabei descartando os vestidos, mas... O que você achou de tudo isso? Bom, pouca gente sabe que a noiva é você, né? Sim. Ah, eu achei assim, né? Uma coisa até me deixou surpreso, né? A repercussão que teve, mas não era essa a intenção. A intenção, na verdade, era só, poxa, chamar a atenção da minha esposa e... Tanto que era de madrugada, não tinha ninguém na rua, né? Eu tava sozinho, aí eu, catando o papelão, acabei pondo aquilo lá. Mas foi sem intenção nenhuma. Você assustou a mulher ou quis reatar com ela, acabou tendo essa repercussão aí? Acabou tendo essa repercussão aí. Qual que é a sua formação escolar? Olha, eu tenho o segundo ano de gastronomia, né? Superior e incompleto. Sou padrinho, confedeiro, sou cadeiro, pizza e cozinheiro. Tenho profissão na carteira, vim mais de 20 anos na carteira. E por que está na rua? Ah, infelizmente a gente acaba, né, caindo no vício da bebida, tudo. Às vezes até droga mesmo, mas hoje, graças a Deus, eu tô assim, tô me superando, tô tranquilo, tô bem, sabe? Agora o que eu quero mais é dar a volta por cima, sabe? Esquecer o que passou. Infelizmente, caí sim lá, né, nos vícios, mas hoje... Alguém te pedir em casamento? Não, eu acho que eu já sou casado. Eu sou amigo. Viu? Ó, muito obrigado por ter confiado a sua história pra gente. E aproveita que tem um monte de gente nos assistindo, curioso sobre você, né? Agora você vai ficar muito famoso, né? A noiva, sai a noiva, entra o João agora. Faça o apelo aí pra quem quiser te ajudar com essa carroça aí. Bom, pessoal, o que eu preciso, na verdade, é uma carroça grande, onde eu posso estar recolhendo o material do centro, principalmente. Essa carroça, no caso, ela seria o quê? Ela é um eixo de carro, ela é toda fabricada em ferro, né? O pessoal solda ali, eu tenho tudo o molde certinho, até pra... É uma carretinha, na verdade. É, passei pro cealeiro, tudo ele sabe ali. O que eu gostaria é o quê? O pessoal ajudasse, não com dinheiro, mas fosse lá, pagasse o cealeiro, até mesmo que fizesse pra mim, sabe? O seguinte, então, quem tiver interessado em te ajudar com a carroça inteira, ou parte dela, vem até aqui, aí você apresenta o projeto pra pessoa. Com certeza, eu apresento o projeto, não é caro, não é uma coisa assim do outro mundo. Então, quer dizer, mas vai resolver o problema do papelão do centro, e o meu também, porque eu vou estar ganhando meus vinhos. Quem quiser te encontrar, passa por aqui e fala, alguém conhece a noiva solitária da madrugada? É o João. Aí vai o João. O João, é, se alguém quiser me ajudar, eu sempre estou no centro, eu não saio daqui. Eu sempre estou dando uma volta, recolhendo os papelão reciclados, colaborando também, né, com a cidade, com certeza, né? Tanto que o pessoal apoia tudo, o problema mais é só essa bagunça que causa aqui. Tirar esse lixo daqui do centro e mandar pro lugar dele. Mandar pro lugar dele. E a noiva fica aqui. E a noiva continua por aqui. Abraço, João. Opa, obrigado, tá bom? Tudo bom. Caramba.